A apresentadora Ana Rickman com o filho e o sobrinho Foto, reprodução, a apresentadora, modelo e empresária Ana Rickman revela problema de saúde que a fez perder grandes trabalhos. Anos se passaram, e quando menos esperava, o problema voltou a afetar sua vida. Ainda sem diagnóstico, Ana não esperava, mas estava sofrendo de acne adulta, doença que ataca principalmente as mulheres. Minha pele estava muito boa na gravidez. Porém, depois da amamentação, voltou a ficar cheia de espinhas, principalmente no queixo e pescoço. Elas eram mais difíceis de sair e percebi que o problema nunca tinha acabado, a artista disse que só conseguiu se livrar do problema e ter uma pele saudável aos 33 anos de idade. Vídeo íntimo da sertaneja Maiara com o cantor Fernando Vaza e repercute na web O problema surgiu principalmente na adolescência e começou quando a modelo tinha apenas 15 anos de idade. Quando se preparava para iniciar a carreira de top model, perdi muitos trabalhos e... Lembro que um dia, na minha primeira capa, o fotógrafo olhou para mim e disse à produtora que não ia dar por causa do meu rosto marcado, revela, durante o evento acne na mulher adulta da Bayer, na cidade de São Paulo. Animadas após a saída de Elana, a Ariane dispara, amanhã vamos chapar o coco nessa festa, o problema costuma... surgir em pessoas que já sofreram de acne quando jovens, tendo propensão a reincidir na fase adulta. Geralmente, a inflamação na pele volta por volta dos 25 anos de idade e pode perdurar até os 50 anos. Segundo Marco Rocha, dermatologista e professor da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, o... problema ocorre com mais facilidade nas mulheres por questões como predisposição genética. A apresentadora, que costumava espremer suas espinhas, aderiu a remédios por volta de um ano. Depois, aderiu ao tratamento a laser para retirar manchas e cicatrizes deixadas pelas acnes e... aprendeu a remover de forma correta a maquiagem utilizada no dia-a-dia. Isabela Fiorentino revela a verdade em comemoração de 10 anos do Esquadrão da Moda e choca, a gente sofria muito com essas... brincadeiras, a empresária também revelou não causar muito atrito ao retirar os cosméticos do rosto e acredita que menos é mais. Além disso, ela faz uso de cremes para o dia e para a noite e... revela que nunca dorme de maquiagem, fazendo o possível para não obstruir os poros. Mais sobre Ana Rickman Ana Rickman não gostou nada das críticas nas redes sociais contra o seu sobrinho Francisco. O pequeno, filho de uma das suas irmãs, tem lábio lupurino e por esse motivo vem sendo... criticado nas na internet após a publicação de fotos por parte da modelo e apresentadora. Meus meninos lindos, Francisco e Alexandre Tem muito amor e beleza nesta foto, escreveu Ana na legenda de publicação em que aparece o filho Alexandre Jr. e o sobrinho Francisco. Esconde a boca deformada dessa criança, falou a internauta. Bloqueando a louca deformada, rebateu a modelo. A mãe do pequeno, Isabel Rickman, também rebateu o comentário de um seguidor, um... Moço chamado Ricardo falou que meu filho é defeituoso e precisa de conserto. Conserto, querido, é você que não tem, nem no seu cérebro, nem na sua alma. Falta de amor, é isso que tenho para dizer. Isso já aconteceu e eu apaguei, mas dessa vez eu vou deixar lá pra gente ver que o mundo é cheio de preconceitos e de pessoas que não têm amor no coração, disparou ela. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Tchau.